Fala galera, meu nome é Ed, meu nome é Léo, e no vídeo de hoje a gente veio falar de... Os motivos pelos quais nós gostamos muito de Rock Ball Ball. Então se liga com a gente no vídeo! Hoje a gente vai falar do Rock, que acho que é uma unanimidade aqui. Eu gosto muito, você gosta muito também. Todo mundo gosta muito, até tem caras que consideram ele um dos maiores do taler de todos os tempos. Apesar de ser ficção, não é? E é um filme incrível, além de ser um filme bom, popular, é um filme que ganhou Oscar, tem mais de 30 anos. E geração atrás geração assiste, gosta, entrou pra raiz da cultura pop, por diversos motivos. Além da cultura pop, é por uma masculina, é um filme que vai fazer o cara suar pelos olhos. Pode suar pelos olhos, esse filme é 20D, liberado. Tá, tudo bem. Ed, o que eu mais gosto do Rock é que ele é um filme sobre um cara qualquer. Se você olhar pro Rock assim, ele é um porra nenhuma, talvez até menos que a média. E ele tá ali, ele tá lutando, ele quer só uma chance, uma chance pra sobreviver e provar que ele merece uma chance. E acho que é legal que ele é uma história, quase um conto de fadas, né? É tipo, pô, se esse cara consegue chegar lá com a determinação dele, por que você não consegue também? E o filme inteiro é sobre isso, sabe? Tipo assim, meu, dá. Você vai se fuder, vai tomar na cabeça, mas dá. Com a cabeça certa, no lugar certo, dá pra chegar lá, entendeu? Vale a pena você tentar, né? E ele não é um filho da puta, tinha tudo pra ser um filho da puta, mas não. Ele é um cara íntegro, correto, que faz as coisas do jeito certo, por que a coisa certa se fez. Rock Balboa? Nunca ouvi falar. Uma coisa legal que acho que o Rock fala e deixa muito claro, que apesar de ser um filme muito doce, que é um filme gentil, é um filme gostoso de ver. Ele tem uma mensagem muito clara sobre a vida. Ele fala sobre quanto a vida é dura e quanto a vida machuca. Eu acho isso bem interessante, por que se você olhar toda a história dele, é um cara que, meu, perde mulher, perde lutas, perde um amigo, treinador. Mas mesmo assim, o cara tá lá, ele vai tentar de novo, ele vai se levantar, ele vai tomar porrada e vai erguer de novo, né? O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Uma coisa interessante pra você ver em Rock, é que Rock não é um filme sobre vitórias. De maneira nenhuma. Ele tá ali só por uma oportunidade, ele quer tentar. A vitória, se chegar ou não, vai ser o menos necessário, o que menos importa. Tanto que no primeiro e no último filme ele não ganha, ele perde. E eu acho que a poesia tá nisso. A lição de vida tá em chegar lá. Vencer ou não, eu acho que vai ser uma consequência. Você é um grande campeão. Obrigado. Você tem coração. Obrigado pela oportunidade. Uma coisa que eu gosto muito do Rock, é que ele é um cara que ele independe de onde ele tá, pra ele poder treinar e conseguir se tornar melhor. Ele corre de All Star em Detroit. Parabéns pro calcanhar do Rock. Você gastando 500 conto no tênis aí, fazendo graça. Não é? Ele treina Sparrowing com um pedacinho de carne. É Sparrowing. 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 Não. Sparrowing, não é? Sparrowing. Treina soquinho. Pô, isso é bom, né? Meu, bate aquele colchão duro, depois você bota na churrasqueira, daí fica macio, né? A macio fica a sua mãe. Esquecendo o Rock, quando ele faz a treino na Sibéria, corre no gelo, carrega tronco, puxa o trenó, que às vezes a gente fica procurando o ambiente perfeito pra criar as coisas. O ambiente perfeito não existe. Você tem aquilo, aquilo que você tem na hora, você tem uma vontade, você vai lá e faz. E com o tempo, se você conseguir melhorar, você melhora as suas condições. Então ele vai lá e fala assim, quer lutar? Quer treinar? Meu, ele vai fazer o melhor com o que ele pode. Vai correr atrás de galinha pra melhorar a velocidade. E é isso, assim, é uma puta lição de vida, cara. Não espere a situação perfeita. Vá atrás dela. Vamos começar! Pega ela! Pega! Pega! Vamos! Pega a galinha! Rock é um cara visionário. Ele acabou com a Guerra Fria. Sozinho, né? Pô, enquanto todo mundo tava dividido, comunistas, capitalistas e tal, o cara teve a pica de fazer um filme, foi lá na Rússia, mostrou o ódio das pessoas e a dualidade das pessoas. Depois da luta, ele veio e falou assim, ah, vai tomar no cu, soviéticos do caralho. Falei assim, meu, se eu mudei, eu odiavo vocês, mas eu vim aqui e fui me transformando durante a luta. Se eu mudei, todo mundo pode. Sabe o que a gente podia ter? O que é? Um rock pro, tipo, Dilma e Aécio, tá ligado? Pra juntar as pessoas. Imagina, tipo, juntar Dilma e Aécio e juntar todo mundo. Quem você acha que ganha nesse debate? No ringue? No ringue? É... Vai rolar gel ou não? Não, Deus, por favor, não! 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 Mas é bonitinho ver ali os soviéticos. Sabe? Rock! No final! No final! Tipo, ele capitalizou os soviéticos ali. E eram os líderes dos soviéticos torcendo pro rock então já. E a determinação do rock balboa começa a conquistar o que era antes uma plateia hostil. Isso é incrível! Rock! 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 E outra coisa que não dá pra deixar de falar quando a gente fala de rock balboa é a incrível cria sonora daquele filme. É uma coisa pra você usar em qualquer momento da sua vida Pra tudo Não é um bagulho assim E vai assim Vai entrando Cada vez que eu ouço essa música Nasce em 10 pelo pra mais meu bem E vai te fazer Eu posso E não tem só essa não Tem outra música também Que puta que eu pariu É o olho do tigre Olho do tigre campeão Olho do tigre Quando nós lutamos Você tinha aquele olho de tigre e estava em forma Virou um clássico Quem não lembra de ver luta de boxe na Globo Os anos 90 Não é? Mike Tyson Abrindo ali com o olho do tigre Uma das músicas que eu mais gosto também É a que encerra as lutas dele Que é quando termina ele toca uma música diferente Não é? Que vai tipo em um plato É tipo uma versão do Lona Fly Now só que diferente É com as mesmas partituras e tudo mais Só com uma outra virada Sabe? Quando ali o juiz encerra e vai dar a pontuação É e que aí corta Que é sempre que congela a ceninha dele Todo filme do Rock termina com congeladinha Sabe? É uma música que termina na congeladinha dele E aí entrava assim Verdade, verdade Oi Adrian Eu venci Eu te amo Eu te amo Parabéns Rock Você foi maravilhoso Parabéns Rock é um cara tão foda Que meu, as lutas que ele fez ficaram memoráveis Qual que é a sua luta favorita de Rock? Eu gosto muito da... Da... Contra o Mr. T Clubberland É o nome dele Clubberland O filme é o Clubberland Os caras tiveram preocupação de estudar ali com os movimentos Não é aquela coisa tipo Vou filmar Aí eu dou um soco ali E você finge que tá ali Não, ali eu acho que teve meu Deve ter saído roxo ali de verdade Não foi à toa A minha luta favorita É um luta incrível Que é do mesmo filme que eu sou Só que é contra o Hulk Hogan Que é o lutador de luta livre Que é incrível Acalto que o Rock Corte minhas luvas Corte minhas luvas E aí o Paul lhe aparece Pelo meio da luva também Dá uma cadeirada nas costas E o Hulk Hogan dá um telefone É incrível É incrível Virou tudo ali Vira qualquer coisa É tão divertido aquilo lá É tão bom Não dá pra esquecer de momentos clássicos Como as lutas do Rock Contra o Apollo Creed E a luta que marcou a história Da Sessão da Tarde Que é Ivan Drago Ivan Drago fez fez história Ele conseguia falar Menos que o Rock Ele criou Ivan Drago O Rock parecia articulado ali E esse foi o nosso vídeo Sobre Rock Balboa Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no nosso canal Fale pra gente Qual o outro motivo Que faz você ser fã Desse lutador foda E é isso galera Valeu Valeu E é isso galera 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 E é isso galera